Música Tentar mandar um grão, viado Uh, estou morto, velho Pô, virei bem alto Ah, oi, oi, oi Caralho, ninguém Caralho Vem boa, rapaziada Vem, virei O que é isso? Tudo torno Nossa! O que é isso? 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 Caralho! Caraca, maluco Ainda bem que tu filmou Nossa Ainda bem que tu filmou